Olá, eu me chamo Eric, eu sou voluntário da Arte de Viver e hoje a gente vai falar sobre metas e objetivos para esse novo ano que está começando. Todo começo de ano é um período onde normalmente a gente quer construir ou pensar no que a gente quer que aconteça nesse novo ano. Mas às vezes a cabeça da gente está muito apegada ainda às coisas que aconteceram no ano passado. Observe que tudo o que aconteceu, os objetivos, desafios, acontecimentos que aconteceram no último ano na nossa mente é como se fosse um filme que ficou apenas ali registrado com a gente. Não é o que está acontecendo aqui e agora, mas às vezes esses acontecimentos acabam influenciando muito em como a gente vai construir esses objetivos e metas que a gente quer para esse novo ano ou esse novo ciclo que está começando agora. Uma forma bem interessante de observar como a gente vai construir nossos objetivos é observar sobre três aspectos. O primeiro deles é a sua intenção, o segundo é a sua ação e o terceiro é a manifestação. No campo da intenção é importante a gente perceber o quanto a nossa mente ou a qualidade da nossa mente influencia nos nossos desejos ou no que a gente está buscando. Então imagine a sua mente cansada, estressada, cheia de problemas e cheia de coisas dentro dela. Que tipo de intenção ou que tipo de metas você vai estar buscando? É sobre isso. O importante é você entender alguma maneira ou alguma forma ou ter algumas práticas ou técnicas que tragam uma qualidade, um silêncio, um centramento para a sua mente para que a partir daí você possa ter esses objetivos e metas bem alinhadas com o que você quer na sua vida. Uma outra dica para você é nunca subestime o poder que uma mente centrada e focada tem em poder transformar e conquistar as coisas que ela está buscando. E se dentro desse espaço, das suas intenções para esse novo ano, você poder colocar a oportunidade de ajudar mais pessoas a se desenvolverem, você vai ver o quanto você consegue trazer mais pessoas junto com você nesse novo objetivo que você está buscando esse ano. No campo da ação é onde as coisas acontecem. E aí é nesse momento em que você precisa deixar muito claro, tanto para você quanto para o universo ou para onde você quiser estar direcionando a sua intenção, o que é que você realmente está buscando. E aqui vai algumas dicas bem básicas e bem simples de como fazer isso acontecer. A primeira delas é liste, escreva, externalize o que é que você está buscando para esse novo ano. Coloque no papel, faça o que algumas pessoas chamam de dreamline. Crie metas e objetivos bem claros para que você possa estar ali observando em que direção você vai estar caminhando. Uma outra dica muito importante é você estabelecer um espaço de tempo em que você quer que essas coisas aconteçam. Perceba, às vezes quando a gente quer fazer alguma mudança, a gente fala assim Nossa, eu nunca mais vou comer tal coisa. Ou eu nunca mais vou fazer isso. No campo da nossa mente, esse nunca mais é um espaço de tempo muito longo e ela já cansa só de pensar em fazer isso por tanto tempo. Então uma dica é, estabeleça curtos períodos em que você vai se comprometer para que esse objetivo seja alcançado. Dessa forma, mesmo que você não consiga o que você estabeleceu dentro daquele período de tempo, você pode renovar o seu voto e começar novamente. E nunca se esqueça, todos os dias é um novo recomeço para que você possa buscar o que você tanto deseja. E no terceiro aspecto, que é a manifestação, encontre uma maneira de você mensurar ou de você realmente estabelecer que você conseguiu aquele objetivo que você estava buscando. Quando você divide esse objetivo em pequenas partes, cada vez mais você vai observando o seu crescimento e desenvolvimento dentro do que você está buscando. E não se preocupe se em algum momento desse ano, você acabar observando que você não conseguiu o que você estava buscando. Porque o mais importante é ter uma direção para que você se movimente e cresça nesse caminho. Se você estiver buscando formas diferentes de como começar esse novo ano com muito mais centramento, paz e tranquilidade na sua mente, procure um dos voluntários da Arte de Viver para que eles possam te indicar programas de yoga, meditação, técnicas de respiração que vão te ajudar muito a conquistar os seus objetivos. No ano novo, aprenda com o ano anterior e siga neste ano novo sabendo que você é eterno e que os momentos de meditação que você experimenta são eternos. São nestes momentos que os eventos não chegam a você, as emoções não o abalam e os pensamentos não o incomodam. Nada o desequilibra. No espaço sereno em que estiver, repouse. Então, nenhum prazer ou dor chegará a você. Você estará além da dualidade. Shiri Shiri Rabi Shankar Então é isso. Compartilhe coisas boas com as pessoas que você ama e permita que neste ano você tenha esse objetivo de ajudar as pessoas que convivem com você a crescerem e aprenderem junto com você. Até mais. . . . . . Legenda Adriana Zanotto